Música Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Comércio de Linhares supera as expectativas e fica bastante movimentado nesta semana do Natal. Hoje foi mais um dia de combate ao incêndio na reserva biológica de Soretama. Cai o número de homicídios aqui na região. Menor é apreendido com um revólver no bairro Santa Cruz. Confira um balanço das vendas no comércio. A nossa entrevista de hoje é com o presidente da CDL Linhares, Marcelo Jaffé. Confira também a coluna Agro Negócios com Franco Fiorotti. E o esporte é assunto para o nosso cronista, Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Música Na semana do Natal, o movimento no comércio de Linhares tem superado as expectativas. Mesmo sendo considerado o Natal das lembrancinhas, para os lojistas o momento não poderia ser melhor. Mesmo sendo o ano das famosas lembrancinhas, as pessoas não estão deixando de presentear. Faltando menos de 48 horas para o Natal, as ruas ficaram lotadas nesta quarta-feira. Muita gente à procura de presentes e bons preços. O movimento de consumidores aqui no centro de Linhares, onde a maior concentração de lojas, aumentou desde o início deste mês de dezembro. Só que, desde a última sexta-feira, quando saiu o décimo terceiro salário, o fluxo de pessoas nas lojas intensificou consideravelmente. São pessoas como o seu João, que deixou para comprar quase nos 45 do segundo tempo. Não tive tempo de fazer compra antes, e graças a Deus estava longe, então agora que eu estou começando. Rogério aproveitou a folga no trabalho para comprar os presentes. Nós deixamos para a última hora por causa do serviço, né? Esse ano é só lembrancinha mesmo e está bom demais. As vendas estão superando as expectativas dos comerciantes. Para se ter uma ideia, são lançados por dia uma média de 12 mil cupons eletrônicos, através da campanha promovida pela CDL, que está sorteando prêmios para quem compra acima de 30 reais. E os que estão gostando de todo esse movimento, são os lojistas, que já registraram aumento nas vendas, quando comparadas ao mesmo período do ano passado. As vendas teve um aumento baseado em cima de uns 13% em relação ao ano passado. Ou seja, tudo demonstra que a gente vai ter um bom Natal esse ano, que era o que o Brasil vinha especulando negativamente. Falam tanto de crise, mas as pessoas, como sempre, querem presentear, estão cada vez mais entrando na loja, comprando presente e a gente está feliz com tudo isso. Por ser um ano de crise que todo mundo está comentando, está sendo muito bom mesmo. Nossas vendas não caíram. Tem quatro meses que a gente está na cidade e está sendo muito gratificante. Esses quatro meses estão sendo muito bons para a gente. Estou gostando muito. Bom, de acordo com a Câmara dos Dirigentes Logistas, a CDL aqui de Linhares, só na última segunda-feira foram feitas 2 mil consultas ao SPC local, o que corresponde a 7% de todas as consultas do mês. E esse número corresponde apenas às compras feitas a prazo no crediário. Realmente, o lojista tem motivos para comemorar e recuperar as vendas perdidas ao longo do ano. Bom, e novamente nesta quarta-feira, as equipes que combatem o incêndio na Reserva Biológica de Soretama tiveram muito trabalho. A principal dificuldade é com o acesso à mata fechada, onde as brigadas chegam de helicóptero. A falta de água na região também tem complicado o combate às chamas, que tem sido feito basicamente com ferramentas. Até o final da tarde desta quarta-feira, o relatório das ações de hoje não havia sido divulgado. Chegou o momento da coluna Agronegócios com o Franco Fiorotti. Vamos ver. Dia desses, acordei como de costume por volta das 6 horas da manhã. Agradeci por mais um dia e fui lavar o rosto. A água da torneira abundante ali me lembrou as nascentes dos rios, os córregos, a água da chuva. Na cidade, nem sempre atentam para a importância disso. Coloquei uma calça, uma camisa de algodão, meias e sapato feito de couro. A refeição matinal já estava na mesa. Enquanto eu tomava meu café, pensei em quantos agricultores trabalharam dia e noite para colher uma safra do grão que pudesse abastecer as manhãs dos brasileiros. Imagina o Brasil acordando de manhã sem café. Seria uma revolução. É o que diria o historiador Antônio Bezerra Neto, um amigo, em uma de nossas conversas. Olhei o relógio para não perder o tempo, mas ainda tinha horário ali para comer um pão. Parei de novo para refletir. Nem 7 horas eram ainda e eu estava usando manteiga e queijo preparados com leite, que muitos trabalhadores acordam de madrugada para ordenhar a sua vaca. E o trigo para fabricar o pão? O dia só estava começando. Já no escritório, cheguei e já anotei a quantidade de papel na mesa necessário para o meu trabalho. As plantações de eucalipto para fabricar celulose ajudam nesse sentido. Liguei o rádio para ouvir as notícias da manhã e escuto o locutor falar a previsão do tempo do dia. Tempo ruim nesta quinta-feira. Previsão de chuva. Pensei, tempo ruim? Para quem está na cidade, pode ser. Mas pergunta lá no campo se a chuva não é boa. Distorções do pessoal da cidade. É hora do almoço. Volto para casa. Arroz, feijão, carne e salada. Prato básico de grande parte dos brasileiros. Alface, tomate, beterraba, cenoura, batata. Eram os ingredientes da salada do dia. Azeite para temperar. Na roça, cultivar hortaliças e verduras não é nada fácil. É preciso muito cuidado. São culturas sensíveis. Tomei um suco de maracujá antes de ir para a sobremesa. Chocolate. Os produtores de cacau vivendo uma crise danada e a gente comendo chocolate sem muita preocupação. Minha esposa preferiu comer um abacaxi após o almoço. Terminada a refeição, liguei a TV rapidamente para assistir ao noticiário. Várias reportagens. Política, saúde, polícia, moda, esportes, gastronomia. Interessantes. Mas e a agricultura? E os temas de interesse do agricultor? Vejo isso pouco nos veículos de informação. De volta ao trabalho, fui abastecer o carro com etanol. Combustível feito a partir da cana e menos poluente que a gasolina. Tarde puxada, com muito serviço. E antes de vir para a TV Sim, parei na padaria para um lanche rápido. Pedi um misto quente e uma vitamina de morango. A moça gentil preparava o meu pedido e notei mais uma vez quanto que o rural está presente em nosso cotidiano. A pitada de óleo e de soja na chapa para esquentar os ingredientes, o pão, a manteiga de novo, o queijo, o presunto, o leite e o morango na vitamina, adoçada com açúcar. Quanta dependência do trabalho no campo. Já na TV, converso com colegas antes de o programa começar. O papo das mulheres era os cuidados com a beleza. Xampu de camomila, hidratante de ameixa, sabonete de erva doce. Ri sozinha e caminhei para o estúdio aqui da emissora. Bem, fim de expediente. Hora de retornar para casa. Trânsito um pouco mais intenso. Muita automóvel, produzida e através do látex das plantações de seringueira, a borracha dos pneus facilita a vida dos trabalhadores na cidade. Aliás, como cresceu a cidade. O campo esvaziou. A cidade precisa valorizar e até mesmo respeitar o homem do campo. Sem demagogia, mas o sustento do país está diretamente ligado ao setor rural. Isso é indiscutível. Hora de descansar. Agradeço a Deus por mais um dia. O travesseiro e o lençol de algodão me dão conforto para mais uma noite. Amanhã, o sol vai nascer de novo. No campo e também na cidade. Eu vou repetir a minha rotina de agrocidadão. E você? Ah, é Natal. Nossa ceia está repleta de alimentos que vêm da nossa valiosa agropecuária. Um feliz Natal a todos e que o espírito natalino renova a nossa fé para mais um ano. Um forte abraço a todos. Obrigado ao Franco pela participação e até a próxima semana. E agora a gente confere como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira deve ser de chuva passageira e as temperaturas continuam em alta. Em Linhares, variação entre 22 e 35 graus. Colatina, mínima de 20 e a máxima 36. São Mateus, mínima de 22, máxima 33 graus. Em Vitória, a mínima será de 23 e a máxima 32 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, cai o número de homicídios aqui na região. Nós já voltamos. O número de homicídios em Linhares é menor nos últimos meses. Mesmo assim, em comparação com 2014, houve mais mortes. Já nos municípios vizinhos de Soretamo e Rio Baranal, a taxa de homicídios é menor que do ano passado. Linhares ainda ostenta marcas expressivas, porém negativas, quando o assunto é o crime de homicídio. Com motivações diversas, os casos são registrados sempre com a utilização de armas de fogo, em sua maioria, por desavenças e controle do tráfico de drogas. Faltando apenas oito dias para o término do ano, as autoridades em segurança têm feito um trabalho concentrado de investigação e de operações, pelo vasto território linharense com o objetivo de diminuir números estatísticos assustadores. Neste ano, os homicídios aconteceram, mas a sociedade viu muitas operações envolvendo as três polícias, militar, civil e rodoviária federal. Foi por causa dessas operações que muitas prisões aconteceram. Fazemos o levantamento da área, estamos esgotando a área onde está o maior número de tráfico de drogas. Hoje nós temos uma apreensão, por semana, acreditamos nós, entre quatro a cinco flagrantes com apreensão de armas e drogas. Com isso, contribui para diminuir o crime de homicídio. Vês que nós temos 60% dos homicídios ligados ao tráfico de drogas. Então, com essas apreensões, tem reduzido o crime de homicídio. Veja o quadro estatístico atualizado de homicídios registrados em Linhares, Sooretama e Rio Bananal. A diferença até agora, entre 2014 e 2015, revela um aumento de cinco casos só em Linhares. Em Sooretama, em números gerais, a situação ainda é preocupante. Em 2015, foram registradas 16 mortes, duas a menos que no ano passado, para uma população de 28 mil pessoas. Realidade diferente vive Rio Bananal. Longe da BR-101, a cidade teve menos problemas quando o assunto é o crime de homicídio. Em 2015, foram duas mortes violentas contra quatro do ano passado. Em 2016, o desafio será grande no combate ao crime nas três regiões. Para complicar o trabalho da polícia, existe uma defasagem de policiais, principalmente militares, para regiões com vasto território. Para o delegado Walter, a ideia continua sendo trabalho intensificado de operações e conjuntas entre as polícias. Porque não adianta eu só trabalhar na investigação e não tem quem vai combater a prevenção. A polícia militar trabalha na prevenção, mas não tem quem fazer a investigação, quer trabalhar a causa. Então, nós unimos as forças, estamos trabalhando com as inteligências e está dando esse resultado aí, que graças a Deus está contribuindo para diminuir o índice de criminalidade, o índice de homicídio e tráfico de drogas. Pois é, como muito bem disse o delegado, o resultado da diminuição desses homicídios certamente está ligado ao combate ao tráfico de drogas, operações que acontecem cotidianamente. A gente espera que elas continuem aqui em toda a região. E a polícia apreendeu um revólver calibre .38 municiado com o menor de 16 anos em plena luz do dia. O adolescente foi abordado por volta de meio dia na rua Antenor Elias, no bairro Santa Cruz. E alegou à polícia que ele usava a arma para a defesa pessoal. Ele contou que estaria sendo ameaçado de morte por pessoas que moram no bairro Canivete. O menor e a arma foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares e a Polícia Civil está investigando este caso. Vamos saber como fechou o dia o mercado do café. A Arábica Tipo 6 fechou cotado a R$ 454,00 a saca. A Arábica 7 fechou valendo R$ 341,00. Conilote com o 7 fechou o dia cotado a R$ 367,00 a saca. Vamos agora falar de esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes! Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, às vésperas de mais um Natal 2015 chegando ao fim e o hipermercadão nacional da bola passa a ser hipermercadão local da bola. Como é que estão as coisas no Linhares Futebol Clube que já está garantido como representante da cidade na primeira divisão do Capo Xabão de Futebol 2016? Duas perguntas para o presidente Adalto Menegus, que está aqui conosco. Adalto, definitivamente o dia de apresentação dos jogadores para trabalhar para o Capo Xabão. Próxima segunda, dia 29 de dezembro. Nesta segunda, dia 29 de após Natal. E o técnico já está definido? Provavelmente o Vévé ou o Robertinho Calmon. Dois bons nomes, hein? Vévé ou Roberto Calmon. Bom, e aí estamos as vésperas do Natal, ano novo chegando, qual é a mensagem aí para a torcida? Desejo à torcida linharense um feliz Natal, um ano novo, que Deus abençoe a todos e que o Linhares possa fazer um belo campeonato ano que vem e juntos a gente alavancar cada vez mais o futebol profissional da nossa cidade. Valeu Adalto, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, até mais. É Sim Esportes, no Sim Notícias. E a gente, nesse último bloco do Sim Notícias, nós vamos falar das vendas de Natal. Desde o início do mês de dezembro, o comércio de Linhares tem estado mais aquecido. Claro, todo mundo em busca do presente. E desde a última sexta-feira, o movimento intensificou ainda mais. Para falar um pouquinho sobre o desempenho do nosso comércio varejista, está aqui o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas da cidade, Marcelo Jaffé. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, tudo bem. As vendas, a gente viu que o comércio de Linhares está, o movimento está muito grande, superou as expectativas? Superou, o movimento está muito bom, superou as expectativas e nós temos aí um bom momento onde o comerciante realmente está tirando um pouquinho o atraso dele desse ano todo. Um ano difícil para o comércio. Um ano difícil para o comércio. Entendi. Bom, a campanha Vivo Aqui, Compro Aqui, que está já na reta final, você acha que ela deu também um impulso nisso? Ou nós, Linhares, brasileiros, temos esse... Não, ela deu um impulso e eu vou te trazer um dado desses últimos dois dias. Nós estamos colocando em média 12 mil cupons dia na urna. O sistema eletrônico fica fácil. O sistema eletrônico fica fácil. Então, você imagine quanto que está circulando. 12 mil dias. 12 mil dias. Eu estou falando de cupons daquelas 200 lojas participantes da campanha. E que são a partir de 30 reais, né? Que são a partir de 30 reais. Então, é uma quantia simples de fazer em 200 lojas. Lógico que muitos desses cupons são as pessoas que deixam para a última hora, que estão se cadastrando. A gente volta sempre aquele apelo que as pessoas têm em se cadastrar, mas o número já está bem volumoso. Nós temos também alguns índices que quase 5 a 6% de cada 100 reais gasto no Espírito Santo está em Linhares. Olha que bacana. Então, isso é um outro dado que a gente tem. É um dado importante. Então, eu vejo que Linhares está realmente abençoada, porque nós não sentimos o total reflexo da crise. Lógico, volta a dizer, existe crise? Existe. Existem alguns comércios que estão fechando? Estão. Mas nós ainda estamos saindo muito bem dessa... Nós realmente estamos atravessando a crise, né? Tem outros lugares que pegam a crise de cumprido. É, nós já estamos atravessando de lado. Marcelo, você acha que esse movimento é de linharenses ou de muitas pessoas também de fora, da região que vem? Não, esse é um movimento de linharense e um pouco do entorno. Do entorno, é. Mas não adianta você ter um irmão próspero e é onde os seus irmãos vizinhos também não acompanham essa prosperidade, esse desenvolvimento. Então, eu faço aqui também, uso esse canal para que nós pensemos, nós precisamos organizar os nossos governantes. Por quê? Existe uma coisa que nos últimos tempos a mídia tem atrapalhado muito. É noticiar somente as coisas ruins que têm acontecido, principalmente com o nosso Rio Doce. E eu tenho recebido ligações particulares, eu tenho recebido um monte de questionamento. Se você fizer uma reportagem com proprietários de pousadas do Pontal, já estamos tendo cancelamentos de pessoas que vêm de fora, Rio, São Paulo, porque não existe na mídia nenhuma explicação de como está a situação do Espírito Santo. Quem está lá em São Paulo não tem uma noção que o Rio Doce está em Linhares. As pessoas estão perguntando, vem cá, Guriri está bem, Conceição da Barra está bem, Guarapari está bem, todo o litoral capixaba foi atingido. Todo o litoral capixaba. Então, eu acho que precisa de um trabalho da mídia para que a gente coloque isso em uma condição de mostrar à população que nós não estamos com falta d'água, nós não estamos passando sede. Apesar das dificuldades. Apesar das dificuldades. Então, nós precisamos que nossos vizinhos também estejam bem, para que a gente esteja bem. Quer dizer, um Pontal do Ipiranga, você já tendo um nível de turismo baixo, infelizmente nós ainda não aprendemos a fazer turismo. E aí ele tem embaixo, e você começa a ter cancelamentos. É, e justo no momento em que o comércio do litoral precisa ganhar, né? Precisa ganhar. Porque passou o verão, cai muito. E justamente, quer dizer, eles são muito sazonais, eles vivem nesse momento. Sem dúvida. Então, quer dizer, não adianta Linhares, ah, o centro da cidade está vendendo, está bem, mas e aí? Não adianta ele estar bem porque ele não vai resistir sustentar todo o entorno. Não tem como. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Está certo, né? A gente espera que realmente o verão, a gente até falava disso, né? A programação de verão foi divulgada pela prefeitura, mas eu acho que falta uma divulgação um pouco maior com relação... Falta, falta muita divulgação. Até em nível estadual e quem sabe nacional, né? É a nível estadual para que isso publique realmente para dizer que a gente está bem. E a gente fala também com relação a regência e povoação, que são dois balneários também procurados por muitas pessoas, principalmente da capital, regência, de que a tragédia está ali no Rio, mas a vila ainda existe, né? Sim, tem muitas coisas. E é informação. Infelizmente, as notícias negativas são as que vendem mais. E a gente precisa é lançar essa notícia que o todo balneário, não só de Linhares, como do Espírito Santo como um todo, ele não foi afetado. Ele precisa, então o Estado precisa se movimentar. E dizer isso, né? E dizer isso, pode vir para o Espírito Santo. Turista venha. Turista venha, porque o turista que passa em Linhares passa nas cidades adjacentes e isso melhora todo um comércio. Está certo. Voltando aqui à nossa campanha de final de ano, Marcelo, o sorteio será na próxima segunda, né? É, dia 29 às 7 horas da noite, às 19 horas, né? Sorteio do carro e duas motos. E duas motos. O pessoal que está comprando aí durante o Natal vai cadastrar lá o cupom, já está concorrendo. Vai cadastrar, faço um grande apelo. Tem muita gente que tem cupom registrado, porém ele precisa se cadastrar uma única vez para que esses cupons caiam na urna. Sejam computados lá, né? Então, com certeza, esse grande aumento que a gente está tendo também de uma média de 12 mil cupons dia agora... Pode ser que aumente ainda mais. Pode ser que aumente ainda mais que são as pessoas que estão se cadastrando e esses cupons começaram a entrar na urna. Pois é, hoje, até conversando com o pessoal lá da CDL, a informação é que na última segunda-feira o número de consultas no aprazo foi de algo em torno de 7% relacionado ao mês de dezembro. É um número bastante grande. Foi, foi um número que a gente, assim, ficou surpreendido. Esse horário estendido do comércio realmente teve muita consulta. Você imagina que nós tivemos em um dia 7% de consulta do mês. Isso quer dizer, pessoas que estão comprando a prazo, sem contar as que estão comprando a vista e o cartão. Sem contando a vista, sem contando cartão de crédito e outras modalidades financeiras, etc. Apesar disso, Marcelo, a gente pode considerar também assim que os presentes desse ano serão um pouco mais singelos, não vão ter grandes... Hoje a gente costuma dizer que em vez de presentes, as pessoas vão ter boas lembranças, né? Vão ter lembrancinhas. Para não faltar, né? Mas também nós temos uma média que cada pessoa está comprando em média quatro presentes. Ora, isso é muito bom, né? Quatro lembranças. E aí inclui marido, esposa, filhos... Talvez não leve aquele presentão, uma TV LED, 50 polegadas, mas já é o bastante. Mas dá uma média de quatro presentes por pessoa. Que bacana, isso é muito positivo, né? Marcelo, o mês de dezembro costuma ser a salvação realmente da lavoura no comércio do Brasil inteiro e para nós não vai ser diferente. Agora, como é que fica assim a perspectiva para 2016? A gente está vivendo um momento político também muito complicado, né? É, voltando a algumas entrevistas que a gente deu, quer dizer, essa questão do negativo, né? Da crise do medo primeiro, né? Então a gente não sabe como é que vai ficar. Nós estamos aí em volta de impeachment, não impeachment, dólar disparando. Então realmente... Troca ministro. Eu vou repetir a pergunta, né? Se você souber, me fale, porque... É o icônico. Aí eu vou saber onde investir. Bom, a gente tosse. Porque realmente a gente tosse, né? Mas nós temos aí alguns pontos, é aquilo que a gente fala, Linhares está ilhada. Mas tem alguns pontos que a gente vê que está com dificuldades, algum tipo de comércio. Nós tivemos aí um fechamento de uma concessionária agora, esses dias. Então, quer dizer, isso está refletindo. É aquilo que eu falei, não adianta ser otimismo só nessa hora. Mas janeiro está aí, fevereiro, janeiro é complicado. É um pouco mais arrastado. É mais complicado, é mais arrastado. Depois vem a volta às aulas, que é outro problema. Então, nós temos que ter muita cautela. Tá certo. Bom, de tudo, no final de tudo, a gente, claro, comemora pelo menos esse mês de dezembro, que foi bom para o comércio. Ao mês de dezembro pode comemorar. Foi excelente. Quero agradecer a presença do Marcelo Jaffé, presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Linhares, fazendo uma apanhada aqui sobre a campanha de final de ano, esse mês de dezembro. Muito bom para o comércio de Linhares, só reforçando o sorteio dos prêmios, dois carros e, aliás, um carro e duas motos, na próxima segunda-feira, às sete da noite. Às sete da noite. Vamos ficar na expectativa aí, Marcelo. Obrigado pela presença. Obrigado, obrigado a vocês pela oportunidade. Tá jóia. Minha gente, esta edição do C Notícias está terminando. Você, claro, pode participar do nosso telejornal enviando sugestões. O e-mail é pautalinhares.redesim.com. Acesse o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com.br tvclinhares, ou lá direto no nosso canal no YouTube. Nosso telefone é o 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. C Notícias, Linhares se vê aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto